Olá a todos, o meu nome é José Santos, sejam bem-vindos ao meu canal Booktube, às minhas leituras e hoje vou responder a uma tag BooktubeDarlings. É uma tag que eu gostei bastante, que vi a primeira vez no canal da Dora, em que ela me nomeou um novato e achei bastante interessante porque é uma tag onde podemos homenagear, digamos assim, os Booktubers que nós seguimos. Uma das coisas que também muita gente me tem perguntado quando eu falei sobre os Booktubers homens, que eu também seguia vários Booktubers masculinos por causa daquela situação de não haver muitos Booktubers homens em Portugal, houve quem me perguntasse quais eram os Booktubers que eu seguia e então decidi fazer esta tag BooktubeDarlings em duas versões, a versão masculina onde vou nomear e distinguir Booktubers homens e a versão feminina onde vou distinguir Booktubers mulheres. Vamos então começar, são 10 perguntas, devo também dizer que traduzi as perguntas para português, por isso foi uma tradução muito livre, se não gostarem, paciência. Vou já começar então a versão de BooktubeDarlings Boys e a primeira questão é, o Coelho Branco, que Booktuber te apresentou ao País das Maravilhas do Booktube? No meu caso, o primeiro Booktube que eu vi e que eu segui foi do Just One Reader, um Booktuber do México que eu gosto muito de seguir, ele tem muitas leituras parecidas com as minhas, ele fala em inglês porque ele estudou num colégio em inglês e lê também basicamente em inglês e gosto muito deste Booktuber e foi o primeiro que eu segui e que comecei a descobrir o que era um Booktuber. Número 2, o subvalorizado, que Booktuber deveria ter muitos mais subscritores? Neste caso vou falar do Colin, que é um Booktube que eu sigo há pouco tempo e o Colin, o canal dele chama-se 28 Days Leitor e é muito engraçado porque ele é inglês, mas ele faz as apreciações, as opiniões dele, não sei se é só por gostar ou por andar a estudar português, mas ele faz as apreciações dele em português. Ele tem poucos subscritores ainda e acho que as leituras dele são muito interessantes e a perspectiva de leitura dele também é muito interessante de acompanhar. Por isso eu acho que ele devia ter mais subscritores e apesar do português dele, às vezes ele andar ali enliado com as palavras, acaba por ser engraçado de observar também, por isso façam subscritores do canal do Colin porque vale a pena. 3. Autovigilância. Que Booktube te faz deixar tudo para ires ver assim que um novo vídeo fica disponível? A mim é o brasileiro Rodrigo Vilela. Gosto muito das opiniões dele. As leituras às vezes eu até penso que não me ia interessar, mas acabo por me interessar. Gosto muito da maneira como ele fala, muito pausadamente, e gosto muito da maneira, do que ele fala sobre os livros, que ele vai buscar um bocadinho de história do livro, de pormenores do escritor, por isso gosto muito das resenhas dele. Número 4. Quase Gémeos. Que Booktuber tem os gostos literários mais parecidos com os teus? Eu acho que neste caso é o Stripped Cover Lit, um Booktuber, um que muitas vezes são dois, que eles vão lendo vários livros, vão discutindo, fazem várias coisas. Foi um Booktuber que eu descobri também vendo o Just One Reader, e eles são um bocadinho loucos, mas dizem muita coisa certa também, misturado com aquela loucura deles, e as leituras deles são boas e são muito parecidas com as minhas, pelo menos muitos dos livros que eles já falaram e que eu já vi, eu também já os li ou quero ler, por isso Stripped Cover Lit, não sei o nome deles, mas se puderem passar por lá, eles falam às vezes coisas bastante interessantes. Número 5. O chefão. Que Booktuber tu veneras e admiras mais? Ora, aqui vou falar do Eric Carl Anderson, que é um inglês a viver em Londres, e que deve ter uma vida muito boa, porque ele está sempre a ir assistir, lançamentos de livros, lançamentos de prémios, quando são nomeados autores de prémios, lá está ele, vai a festas, é uma coisa que eu não gostava de fazer, porque não tenho paciência para estas coisas, mas admiro, porque está sempre em cima do acontecimento, e gosto de seguir as coisas que ele vai dizendo e os livros que ele vai falando. Número 6. O melhor amigo. Que Booktuber tu és genuinamente amigo, ou que Booktuber tu poderias ser amigo na vida real? Não conheço ninguém dos Booktubers ainda, infelizmente também não vou poder ir à reunião que vai acontecer na Feira do Livro de Lisboa, porque vou estar fora, vou estar no estrangeiro durante 10 dias, por isso não vou poder ir, aqui é uma pena, porque era o sítio e o local indicado para conhecer muita gente, mas acho que um dos que eu conheço, um dos Booktubers que eu conheço desde o início, que até já me ensinou algumas coisas, foi mesmo um dos primeiros também portugueses que eu segui, foi o Hugo Cunha, o aprendiz de leitor, ele lê coisas bastante diferentes, o que também é interessante seguir, mas acho que as nossas personalidades são bastante parecidas, pelo pouco que eu conheço, e acho que podíamos discutir coisas sobre livros, porque ele tem gostos também, alguns gostos parecidos com os meus. Ora, número 7, inveja bibliotecária. Que Booktuber tem uma biblioteca que tu adorarias ter? Tanto os livros postos como as próprias prateleiras. E aqui vou falar do brasileiro Humberto Conzo Júnior, da primeira prateleira. Ora, este é um Booktuber que eu sigo de vez em quando, o que ele lê não é propriamente, porque ele lê a literatura moderna brasileira, o que não é muito conhecida cá em Portugal, por isso a maior parte das coisas que ele fala não conheço, mas faz sempre uns vídeos com uma maravilhosa prateleira lá, há umas maravilhosas prateleiras, uma biblioteca muito boa, os livros assim um bocadinho desarrumados, como os meus, mas eu não gosto das coisas muito certinhas, por isso acho que fora a minha, que é mesmo a que eu mais gosto, se eu não pudesse ter a minha, queria ter a dele, e a dele também é muito engraçada, porque é, parece num sótão, ou num sítio assim, e vai acompanhando o telhado, por isso gosto muito da biblioteca dele. Número 8. Desaparecido em combate. Que Booktuber já há algum tempo que não publica nenhum vídeo, e que tu tens saudades? É assim, eu sou muito recente nos canais de Booktube, mas houve um que de início eu ouvi muito, vi muitos, e acabei também por aprender bastante com os vídeos dele, que é o Memento Mori, que é um rapaz também, e que também fala muito bem sobre os livros, e as leituras são muito parecidas com as minhas, mas ele há já uns meses que não publica nada, e eu depois, quando comecei a ver os vídeos dele, é que reparei que eram vídeos mais antigos, mas acabaram por também me ajudar, e a ver aí, a nível de montagens e temas, também aprendi um bocadinho com o Memento Mori. Mas pronto, se quiserem checar, no final eu ponho todos estes canais, ponho na descrição do vídeo, se quiserem checar, ele tem lá muitos vídeos que podem ver também. Número 9, novato, que Booktube recente tu estás mais interessado em seguir? Ora, sendo eu um novato, e obrigado a Dora e a Patrícia, que me nomearam nesta tag também, como um novato que elas tinham interesse em seguir, muito obrigado, eu aqui vou nomear o Juan, o Bookish Highlander, que é um booktuber que mora em Tenerife, acho eu, nas Canárias, e que é original de lá, por isso espanhol, mas que faz os vídeos em inglês, e eu gosto muito de o ouvir falar, e gosto muito das leituras dele, já conversámos também um bocadinho, e acho muito interessante, e é um canal que eu espero continuar a seguir. E, finalmente, número 10, para nomear três outros booktubers que eu quero fazer, que eu gostaria que fizessem esta tag. Ora, antes de nomeações, são também três distinções, são três outros booktubers que não couberam em nenhuma das categorias acima, mas que eu também queria aqui nomear, porque são booktubers que eu também sigo sempre, muito assiduamente, e que também gostava que fizessem esta tag, e gostava também de lhes dar alguma distinção. Ora, o primeiro é o Carlos, dos livros e e-books, um brasileiro que eu também gosto bastante de seguir, e que gosta de ler bastantes coisas, apesar de eu não gostar de ler por e-book, gosto das coisas que ele lê, e das opiniões que ele dá sobre os livros. Depois, o Hilário, da leitura de Cabeceira, também outro leitor brasileiro que eu sigo, e que eu gosto muito das opiniões dele, e da pronúncia dele também, e também o A Steading Night Reader, que eu não sei o nome dele, é inglês, se não me engano, mas é um rapaz que eu gosto muito de seguir também, e claro que isto não é uma nomeação para tag, que ele não vai ver isto, de certeza, mas que tem um bom canal, e que gosto de ler, de ouvir o que ele publica. E pronto, ficam aqui estas sugestões de booktubers, espero que tenham curiosidade, e que vão à minha descrição deste vídeo, onde estão todos os links para os canais deles, deem-lhes uma oportunidade, são bons booktubers, e que leem livros interessantes, e que sabem falar sobre o que leem. São os que eu mais gosto, para já, se tiverem outras sugestões, não se esqueçam de enviar, espero que tenham gostado deste vídeo, e em breve, não se esqueçam, vou fazer exatamente a mesma tag, mas para as meninas, por isso, até corregadia, e bye bye. E aí